Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Primeiro Matanata aqui com os Gamers Vamos lá galera Meu, vou tentar acabar isso aqui muito rápido, muito rápido cara Tipo, porque eu tenho... Matei Eu vou ligar pro Lesber Hum, peraí Ai, não, não Ai, não, não Ai, não, não Deixa eu isolar os jogadores Tô indo, tô indo Vamos lá galera, vocês tão acompanhando tudo aí Porra, porra, abaixa, abaixa Ali Deixa eu jogar uma coisa ali Deixa eu tentar lançar uma bomba adesiva Peraí Porra, ele me matou mano Rápido Hum, vai logo, vai logo É logo que eu treino Corre Ali, ali Chupa É que galera, eu tenho um fuzil Hum, peraí Porra, não posso perder tempo não Tenho que ir pra cima Hum, porra, cadê ele Ah, já tô vendo, já tô vendo O cara tá ferrado Calma Hum Ai, pelo menos eu consegui maté Matar Ele com a minha lança granadas Porra Nem que eu podia tá com o Lesber Hum Calma, ah, agora você tá ferrado Ali, ó Escopeto, eu mato ele Matei 4x2, cara Tá ferrado, mano Ó Copinha laranja Hum E agora E agora Riffle, mano Quero usar Riffle Ali Ali Eu vou acertar, acertei com um tiro de rifle e matei ele, cara, não me liguem que o rifle é rosa não, tá, é que tipo, tava muito desconto e eu acho engraçado, acho até que o rifle é uma cor bem linda, falar sério, cê vai começar a me zoar, mas no fundo, no fundo, cê acha que o rifle ficou fantástico. Cadê ele, ali, além dele não me acertar, matei, quase, peraí, tomou, tomou, filha dá tudo, ai meu Deus, cadê ele, cadê ele, saco, Lesnar, o cara tá ali, sai, Lesnar, sai, porra, ele me matou, ah, se vingou o caralho, se vingou, vingou essa mãe, cadê, cadê eu, ai, filho da mãe, 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 e agora ele tá, ah, não, já tô na vista dele, ele tá aproveitando a ofensiva, mas agora eu sei que ele tá perto, ó, ó, a potência que eu uso ai, droga, vai, clique em mostrar os ícones, droga, tá seis a cinco, mano, eu não, ai, 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 Puta que merda, vai logo mano, sete a seis pra mim cara, eu juro que tá até que equilibrado. Porra, porra, me protege. Porra é, putz grilo, e agora meu deus? Quero, vou ficar na defensiva. Cadê pra mim? Peguei a rifle. Cadê ele? Droga! Dando quadro. Hum, peraí, peraí, peraí. Tomou? Cadê do lado? Ali, eu tô vendo. Tomou. Testosterona buchar. Vai lhe fuzilar. Acabar com a vida dele. Vai fugir. Cara, eu preciso de bomba adesiva. Deixa eu me afastar. Tá vendo não, filho da mãe? Tomou? Foi isso, galera. Obrigado por acompanharem o video, tchau.